Estava vendo o meu trabalho Só pra confundir as pessoas Estou te mexendo Olá, galera Ah, já chegaram Olá, voltamos Olá, voltamos Já que vocês estão na frente Ah, tem que ler Hello, moçada Rodrigo Ferraro Tudo bom Gente, foram os 5 minutos mais loucos da minha vida Aqui a gente foi uma correria Fila no banheiro com senha e tudo Na verdade, quando deram os 5 minutos A gente sentou aqui e falou Vamos Dora E aí ela ainda estava conversando Meu xixi estava longo Ainda nem vi o episódio Veja, está lindo Você está maravilhoso Como sempre, meu bem É isso Oi, gente Oi, Marcinha Então, gente Como a gente O que a gente terminou? Rafaela? Sobe, hashtag Rafaela Rafaela fala Eu acho assim que eu posso mandar um whats pra cada uma Você é mais intensa das minhas palavras do que aqui Aqui eu não gosto de trabalhar sobre pressão Eu gosto de falar o que é espontaneamente Dora está o que? Meu Deus do céu Dora está o que? Desculpa Rafaela 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 Desculpa Não, não é isso Então vocês esperem que eu faça uma lista de transmissão Não, você vai ter que responder porque todo mundo respondeu Tá, mas pode ser até o final Não, agora Rafaela Rafaela Mas eu não vou responder Todo mundo quer agora Fala, Rafa Que nem eu fiz Eu não sou igual a todo mundo Gente, eu sou um ser humano que Esquisito Então compartilha sua esquisitice Vamos lá Mas eu vou compartilhar Até o final eu falo Eu prometo Suspense Tá, ela está enrolando Ela está enrolando É Não é? Não, não é Vamos lá, vamos falar É o que é experiência Queremos se ouvir Vamos de vida Queremos se ouvir Gente, uma perguntinha aí, vai Que a Keca está lavando louça Então virou um bate-papo Mas para um bate-papo continuar a gente precisa de uma pauta Não é mesmo? Eu queria saber o que as pessoas acharam do final É, eu também queria saber Eu quero perguntas Eu quero um negócio animado Eu quero um Assim Eu nunca Eu nunca Eu tenho um trago Quem nunca É, nunca Vamos lá, vamos ver se vai evoluir Quem nunca Eu já ouvi falar Que eu tenho um quem nunca Vamos jogar um quem nunca Rafa enrolou legal, hein, Rafa Até eu vou fazer um nunca Vamos lá, chega um nunca Chegamos até o meu nunca Eu nunca ou quem nunca? Toma aqui Ai, eu tenho que abaixar Toma aqui O meu está ali com água Então, finge que aqui tem coisa E você finge que você está bebendo Calma aí, eu vou ter que ficar Eu vou ter que ficar Estou te machucando assim, Rafa? Não Manda a pergunta de eu nunca E a gente também vai inventando Se você achar alguma interessante Você joga ele para... Você vai conseguir fazer esse papel? Hoje a gente troca de lugar De leitura? É, de ler e participar daqui ao mesmo tempo Você vai ter que conseguir Se me dá essa oportunidade Aham Você vai ter que conseguir estar nos dois lugares ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho que ler as perguntas que são... E participar daqui sem ficar tipo assim Dória, não presta só Tá Tá Se acontecer isso Eu nunca Mas não é eu nunca A galera não está fazendo eu nunca O que está acontecendo? Ah, eu nunca fiquei real com o Thay Eu nunca fiquei real com o Thay Eu nunca fui interrogada pela polícia Interrogada? É Quem nunca se apaixonou pela coleguinha de trabalho? Eu nunca Eu nunca abracei Uma árvore Eu já Eu nunca transei dentro do carro Eita, tá bom Glup, 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 glup Eu nunca tenho uma de Letícia O que é dar uma de Letícia? Ah, é É Dá uma de Letícia É, eu já dei também Ah, não sabe o que quer É, é uma merda Olha só Como é que a Letícia foi diária? Todo mundo tem uma de Letícia Mas eu falei isso pra você O que que eu falei pra você? Repete Você não lembra? O ódio vem de identificação, amiga Isso, porque é o que é o reflexo de ter Você vê o outro Eu falei pra Thay o seguinte A arte é um espelho da realidade Eu lembrei Eu lembrei Se todo mundo tá odiando e recriminando a Letícia É justamente porque a gente se vê nela E vê o quanto que a gente age dessa forma Então é mais fácil culpar a Letícia do que culpar a gente mesmo Lembrei Juro que eu lembrei É catarse Eu nunca peguei alguém do trabalho Eu nunca beijei a Dora fora de cena Quero ver alguém beijar aí Só falta ela pra fechar o... Espera Deve ser umas pessoas aí do outro lado Eu nunca beijei a Dora fora de cena Eu nunca peguei uma amiga Uma amiga? Eu nunca deixei mais de 500 pessoas curiosas em uma live Rafaela, clipe três vezes Eu nunca tomei banho de praia às 7 horas da manhã Ah, essa é porque eu fico nas stories Eu nunca fiquei com a Rafa Peraí Peraí, como é que volta esse celular difícil aqui? Vocês só fazem bebida pra mim, né? No caso Aí eu bebo de tudo Ok, essa merda Eu nunca fiz algo que fiquei com medo real Eu nunca peguei meu elenco quase tudo Que o quê? Eu nunca o quê? Peguei meu elenco quase tudo Vai lá, Tatiana Dora, falta só a tua, hein, Dora Falta só você, hein, Dora Eu nunca... Falta a tua e eu sei rolo Em cena Em cena eu já peguei de geral já Não, se eu... Não, mas aí se eu somar cena e fora de cena Eu já peguei de geral Eu nunca usei nenhuma droga ilícita Gente, vocês estão bebendo alguma coisa? Só apostar Ela só... Nada, não tem nada dentro do copo dela Inclusive Tem nada, Azul Eu acho que tem água Quer ir na sua? Eu achei que eu tinha... Mano, que engraçada Obrigada, Pri Gente, eu fico vermelha quando eu fico com vergonha Tô só vendo minha cara inchar, assim Ai, Deus, espero que minha mãe esteja assistindo Tô brincando Bezinha, se você estiver assistindo Minha mãe sempre assiste Minha mãe sempre assiste Ela inclusive me viu mandando mensagem no direct da Isis Gente, minha mãe é beza, cara Ela sempre fala Bezinha, você está com o Poirine Poirine? É a água? É, eu não bebo Eu nunca fui tocha em lives Essa é pra você Nunca o quê? Fui tocha em lives Porra É pra você Foi malu, até balançou aí, ó É... Salvem essa live, pelo amor de Deus, é Quem nunca caiu Eu nunca caí nos encantos da Duda Acho que é isso, né? Mas em mãos da Duda, ninguém caiu Porque a Duda não é real, né? Eu nunca vomitei em um beijo Tipo, eu bati Ai, não, eu nunca já Vomitei em um beijo Ai, é? Vomitou em um beijo, não Não, graças a Deus, não E não, eu concluí se você já passou por isso Porque deve ter sido um negócio tenso Eu nunca fiquei com ciúmes da coleguinha Da cole... Como assim? Da coleguinha Se usa no meio Da coleguinha eu nunca senti Agora, da pessoa com quem eu tô hoje eu senti Da coleguinha E coleguinha? E coleguinha? 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 Ah, Mariana, não entende Tudo que eles estão falando Pode ser traduzido Mas nem tudo pode ser traduzido Ah, não sei o que é coleguinha Hã? O que é coleguinha? O que é coleguinha? Gente, alguém dá atenção pra minha filha Oi, Mariana Mariana, Mariana Mariana, eu tenho um vídeo esquisito hoje, cara Tu não viram os lugares que eu perdi E eu entrei nele no sofá, coitada É porque eu tenho gato, gente Quem tem gato? Vem, filha Vem, tá meado Vem, tá meado Vem, tá meado Quem tem gato Vem, tá meado Mariana, tá quase Amiga, eu tô em Paris também Eita Olha, tá aqui dentro Aqui, ó Paris Mariana, eu tenho que fugir Vamos lá, minha gente Eu nunca fingi dor de cabeça na hora H Acho que eu já senti Mas fingi não Sabe quando você tá tão negando Você tá negando Pato branco Pato branco Lá e pergunta Lá e pato branco Chega, minha filha De vez em quando Eu venho a Genoveva A Genoveva vem Eu queria entender Eu tenho que fazer uma terapia Pra entender Amiga, você não faz terapia? Você precisa Eu preciso Não precisa, cara Preciso real Eu medito Mas eu preciso de terapia Todo mundo precisa Mas algumas pessoas Precisam mais É, eu nunca fiz a Vanessa Eu nunca fiz a Vanessa E planejei apartamento com a ficante Apartamento, não É Mas eu não planejei Um silêncio Rolou um silêncio muito estranho Gente Isso aí já foi Gira a regra brava Da sapatão Porque eu nunca nem morei junto Nada Ah, não Mas peraí Todas as meninas Com quem eu já conversei Rolou um Sabe? Você tá Tipo naquele agarro Você não tá namorando precisamente Eu me julgou Não? Oi Tudo bem? E daí E daí Claro que rola Tipo assim Ah, porque Sabe? Ah, eu vou me julgando Eu vou me julgar Porque não O que você tá falando A gente não vai entender O que você tá falando Eu tô pegando Você pegou Você pegou Deixa pra lá Quem pegou Pegou Quem não pegou Gente Eu nunca mordi Os lábios Se insinuando Eu nunca me apaixonei Pela Rafa Ah A Rafa é apaixonante Mas Já tá aqui É escondido Eu nunca tive vontade De beijar a Rafa Bacana Eu nunca peidei No banho Com a crush Ai Ah não, gente Isso é broxinha Eu inclusive não faço Essas coisas Tudo que é rameu Evapora com o cheiro De vitória simples Eu achei Ai, vai mesmo Não era Eu tô sentindo Que a Dora vai Bloquear o vírus Vai Eu nunca dirigi Bêbada Amiga Não Sabe assim Que deve ter muito Lá pra vai Oi Olha quanta coisa Eu nunca fingi Que não estava namorando Ou mais Ou mais Olha quanta coisa Mais Vai Tem certeza que é mais Aí Pronto Agora vai voltar Um pouquinho Isso Ah Gente Tá Dora Perdemos as pessoas Imagina Gente Foi mal Cara Tô aprendendo É Eu nunca Dormir na hora H Ih Já Eu acho que já Quase Eu acho que já Porque tu dormiu Eu Porque Tu dormiu Cara Pior que eu acordei Me questionando Não Eu falei pra pessoa Depois Eu falei Cara Eu não sei Como eu Dormi Dormiu Porque a última imagem Era uma situação Entendeu E aí Depois pulou Pro Dormiu Sete Não era eu Tá Só pra deixar claro Eu nunca fingi Que estava bêbada Fingida Não Ah Eu já fingi sim Não Pra quê Pra fazer graça na live Que a verdade É que eu tô muito sobra Nunca saberão Nunca saberão Gente que louca Eu não sei o que que tá acontecendo Gente Agora é assim Nunca Eu sou pessoa muito séria Eu sou pessoa muito séria As pessoas não acreditam Eu sou pessoa muito séria Tava uma filhação de água Aqui Água compartilhada Eu nunca peguei a diretora Ah é pra É água Pra pre beber É água Ah me dá só água Eu nunca discutir Com uma companheira de cena Eu nunca discuti Com uma companheira de cena Discutiu? Ah eu já Não na cena né Mas já discuti Já Já tive Ah Pô você tá Shhh 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 Quem começou a falar É você tá Eu tô só lendo É Gente Tati tá calada Gente o pessoal tá achando Que eu tô real Bebê Eu tô muito engraçado Eu nunca arrumei O carrinho O carrinho da forma correta Tem forma correta? Uhum Eu não Eu nunca terminei Eu sou pequenininha Eu nunca terminei O namoro pra ficar Com outra pessoa Eu já Não fui feliz Mas Eu nunca peguei A ex da ex Nunca o que? Peguei a ex da ex Ai não Tô tentando me lembrar Na verdade Eu só tive um É Você foi pensar em mim É isso Né Acho que não É Eu nunca precisei Estar bêbada Pra me declarar Pro crush Não Não Ajuda 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 O que? Aqui ó Eu nunca levei um chifre Eu nunca levei um chifre Não que eu saiba Assim Se eu pensar em crush Meu Deus Mas Mas se eu pensar No único namoro Que eu vou assumir Como namoro Não que eu saiba Que bom amiga Você Eu também não Ou você é iludida Ou você é feliz Eu nunca sumi no rolê Sumiu? Eu sou rainha Do sumiço Eita Maria Opa Eita Maria Eu sou rainha Mas se eu não pular Porque assim Eu sempre entro com o brilho E gosta de dar umas voltas No rolê Conhecer gente diferente Ela vai pular Na sua barriga Eu nunca chorei Num término Ai Nossa Eu sou tipo Novela mexicana Choro muito Nossa cara Ai é horrível Desculpa É agora você entende Que eu quase caí Né cara Eu estou escorrendo Cara Eu estou aqui assim Fazendo abdominal Não Maguieta não pula aqui Tá vamos lá Opa Tudo bem Lá Tá achando que a roleta Do sumiço A Tati que falou Que era assim Como é que faz Para descer gente Ah descobri Descobri Eu nunca namorei Minha coleguinha de cena Vai cair Eu também sim Eu não com o que? Não Namorou na vida Uma coleguinha de cena Na vida Namorar Namorar É Eu nunca 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 Quebrei o pé De privilégio De ter a crush Cuidando de mim Olha Ai gente Vocês são Comprevisíveis Faz uma coisa Que a gente não sabe Vocês estão perguntando Coisa ridícula Deu uma louca Deu uma louca no prazer A cheque de vocês Conta O processo Isso chama Gente não tá acontecendo nada comigo Eu só vim pra trás Pra dar potentade Das pessoas que estarem na frente Quem tá na frente Quem tá na frente Lê Porque lê as coisas Eu não tô lendo Eu não tô entretendo vocês Não tô sendo divertida Tô fazendo a minha meia cara Até a Tatiana tá ali atrás Eu tô bem Eu tô bem Vamos lá Mais pergunta Mais pergunta Senão eu vou fazer pra vocês Eu vou inventar Não Eu Nunca Fui pega Me agarrando Me agarrando Me agarrando Não Me agarrando Com uma pessoa Com uma pessoa Se agarrando Vai Só vejo Falar Ah Eu perguntei Agora é a próxima Eu tenho que fazer Mas eu me ajudo Toma aqui O que é isso As pessoas estão fazendo As pessoas estão Todo mundo tá falando Que você tá Eu nunca roubei um beijo Nunca roubei um beijo? Você não roubei? É Roubar acho que não A gente dozi É Verdade Boa Roubar não Eu nunca transei na praia Não aconselho Muito legal Vida Aninha Muito obrigada Nossa Olha essa Esse é o nosso tipo de humor Eu nunca tive dor de barriga Num date Nossa Toda vez que eu tô indo Num date Eu fico horrível Eu já tive dor de barriga Durante? Nossa Meu restaurante japonês Eu tive muita dor de barriga E aí? Teve que ir no banheiro? Com licença Eu vou tender uma ligação Não É que tu não tem mais dente Senão tu teria Porque tu tem dor de barriga pra tu Agora não vai Não vai Não vai Ai eu nunca me declarei no WhatsApp Apaguei antes da pessoa ver Não façam isso gente Tatiana faz isso toda hora Rainha de apagar mensagem Não façam isso Gente apagam mesmo Apagam mesmo Apagam também Eu também apago Inclusive no WhatsApp Eu tenho uma reclamação Porque eu não tinha Se você escreveu nessa live Não Olha só Mas é agregadora Se você fez a função Apagar mensagem Não deveria avisar Pra pessoa que ela Então É Mas é porque ela Só é intrida Exatamente Se você se disser Eu tô nem aí Apago mensagem Pode me perguntar O que que foi Resolvi apagar Se eu resolver apagar Apagar você não sabe Eu não sou mais a mesma 5 minutos atrás Entendeu? Eu não sou E eu não sou mesmo É isso Eu não sou E aí eu apago mesmo Tem sentido Retiro o que eu falei O WhatsApp Cadê? Eu nunca beijei no banheiro Nossa já Porra Festinha de adolescente Eu nunca namorei à distância Eu nunca namorei à distância É Namorei não Namorar não Já Talvez Eu já namorei muito mentalmente à distância Eu já namorei muitas pessoas que não namoravam comigo Eu nunca namorei com alguém que não namorava comigo Caraca, eu vou engolir essa ano inteira aqui Eu já Baritinho tava namorando E a pessoa não tava namorando comigo Vai, dá um pouquinho isso daí Tá muito bom, cara Tá muito legal Nossa, olha essa pessoa aqui Eu nunca tomei bebida com cinza e vituca de cigarro Não, mas diz que dá uma pira Diz que dá uma pira Não é verdade? É, pira é vontade de vomitar, né? Não Pode É, Catim Obrigada Eu nunca levei cantada da Tati Eu já levei Gente, enquanto você vai pessoalmente, você vai levar uma cantada Exato Não é nem É nada É só Qualquer pessoa que já viu a Tati vai levar uma cantadinha de leve Porque ela é uma pessoa muito legal e simpática Ela vai fazer isso pra fazer você se sentir tipo uma pessoa especial E aí, tudo bem? Como é que você vai gostosa? Eu acho que vou começar a cantar também Não é assim Ela é muito mais inteligente Ela faz cantadas inteligentes e interessantes E gente, também é uma pira Ela também não é uma pira Ela é uma pessoa que dá galinha ou sei lá Que vocês estão pensando Não Não As pessoas tem a visão Mostra aí, Mariana Mostra a Mariana Pega esse momento Mostra a Mariana falando ali de mim Mariana é da fala de mim Tira todo dói Fala, Mariana A Tatiana, ela não é essa pessoa que aparenta Que muita gente acha que é o tipo de pessoa que pega todo mundo E que dá cantada em todo mundo Ela pega todo mundo também Desculpa, Matilde Não é isso Isso aí é só o que as pessoas criaram dela É uma imagem errônea É uma imagem que criaram dela É fachada Pura fachada Pura fachada A Tatiana é a mais trouxa de todas Trouxa no sentido do que vocês usam aí no Twitter, gente Não é? Não é? Não é? É fachada A Mariana Tati Tati Eu nunca namorei a Rafa Eu nunca namorei a Rafa Com o meu olho querendo se entregar Eu nunca namorei duas pessoas ao mesmo tempo Namorar? Não Dorinha Mas as pessoas sabiam, Dorinha? Eu nunca pedi a alguém nada Olha só, essa live terminou fazer doido não É que? Eu não vi, você não deixou ler Volta, volta Eu nunca me arrependi de terminar um namoro Oi Eu não Mas o que que era que você não queria acreditar? Não, era só a minha cara Eu tava escondendo Eu nunca levei a cantada dos 20 reais Eu nunca levei a cantada dos pedreiros Dos 20 reais? Quem já levou a cantada dos 20 reais? Eu nunca dei a cantada dos 20 reais Ai, até só eu bebo Peraí, vou passar aqui Que tem pra caciga Eu nunca beijei a Thay Caralho, já bebi essa Já bebeu, peraí Eu nunca traí sendo traída ao mesmo tempo Olha Mas que eu saiba Provável Eu nunca esqueci o encontro Ai, gente Que beijo Mas não necessariamente é romântico Já aconteceu Tipo, ai, amiga Esqueci que a gente é marcado se encontrar Romântico? É, tipo assim Um encontro que foi muito bom Você não esquece ele, né? Não, não é isso Não, não é isso Opa Eu nunca fugi de um date Eu não fugi, mas eu só falei Não vai rolar Não vai rolar É, não vai Tá, eu fui embora Ah, gente Tem coisa melhor pra fazer do que fugir de um date Tá, cara Vai, depende da pessoa É Peraí, vamos ver Tá, é um ser de outro mundo Eu nunca tive avisado com um ex Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa no mesmo dia Nossa Tem umas pessoas aqui com a cara Não, nunca aparece Eu achei que era a cara da Rafa Eu falei Parece que é a Rafa Eu nunca beijei uma fã Ainda não É, eu tô pensando aqui Não É, eu não acho que não Não Dorinha Dorinha Oi 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 Eu quero saber essa história Depois da live Eu também quero Eu também quero saber Eu também quero saber Aí ela escondeu minha casa Levantou Levantou Gente, eu tô roxa É O que que é? Você descobriu? Eu não sei Desconfio Ih, gente Tá acordando Caralho Como é que tu sabe, velho? Ninguém sabe É, ninguém sabe Eu tô pensando Eu tô pensando Você tá pensando Eu tô pensando Eu tô pensando Eu tô pensando Eu tô pensando A curva em planeta A curva em planeta A curva em planeta Não, acho que sim Eu nunca esqueci de alguém Que eu já beijei Nossa, é muito ruim Depois você encontra Pessoas anos depois Oi Gente, ficou lá Já esqueci Se fosse a pessoa Eu não vou acreditar não, velho Gente, boate é o que mais acontece Será? Gente, acabou Perdeu Ah, eu tô chocada Eu acho que é o mesmo que você Nunca quis pegar a Dora Fora de cena Não é, não? Não é, só falta a Dora Você acha? Eu acho Eu nunca liguei bêbada pra crush Nossa, desnecessário Baga fingindo com os comandos Ai, não é nada É só pra dizer Que eu tô bebendo Ela tá ignorando a gente Eu tô ouvindo e tudo Eu nunca Tá Eu nunca mandei Áudio chorando Só diz se a gente tá viajando Áudio chorando Tá quente ou tá frio? Gente, se for essa pessoa Eu vou ficar muito boa Olha só Tá quente ou tá frio? Não consegui nem De novo De novo Quem é essa pessoa? Ah Ah Não Se for essa pessoa Eu ia ficar muito bolada Não, não, não Eu juro Porto viajou muito Migs Eu também A todo mundo Todo mundo Eu não Pegando o mesmo avião Gente Eu nunca Me deram um cheque Que a gente não dá Tá quente que tá dando Calma Eu não posso ir Ai, veio um pouquinho já Um pouquinho veio Um pouquinho veio Ai, só que me deu A Joyce A Dora já mandou áudio chorando pra mim Já mandei mesmo Nunca me arrependi De ter ido no date Nossa, já Ah, eu já Já me arrependi Não Ah, Pri, pega a agulha pra mim Por favor Gente, eu tô escorredondo Eu tô escorredondo real Eu sabia que ela ia se afundar nesse buraco Em algum bambu Gente, outra machucada não dá não Eu não sei o que é que ela tá vendo O que ela é o? É o que ela é o que ela Eu vou cair de ver Jesus, gente, isso é de quem que eu tô caindo aqui. Ah, Tayana, você fez um auê aí, filha. O negócio tá coberto, querida. Foi. Depois a gente arruma direito. Vai, Ana. Desculpa, eu falo do Mário. Aí, rainha. Ah, gente, ela caiu de cor. Gente, levanta. Levanta, Tati. Ai, gente, vamos lá. Gente, queria dizer que estamos 713 pessoas online. Eu nunca briguei com macho escroto. Ah, bastante. Várias vezes. Inclusive, pode sumir, tá? Eu nunca desisti de ver a pessoa que eu gosto pra dormir. Nossa, já fiz isso. Desisti de ver a pessoa que eu gosto pra dormir. Tipo, ah, não, cara, nem quero ver hoje, eu tô com sono. Boa noite. Peraí, eu nunca tive uma recaída com eles. Nossa, já. Mais vezes. Eu nunca tive uma DR meses depois. Depois de meses que o assunto passou. Meses, assim. Tu quer ter uma DR? Renato, o que? Que negócio tá bom tempo depois. Mas o que? A Fela tem resposta? Tá em cápsula? É. Não. Não tem. Não tem hora, inclusive, porque a gente já tá em 10 escolas. É, Rafa. Eu nunca fiquei ansiosa para um encontro. Ai, eu sempre fico, gente. Gente, olha só. Vai dar uma hora de live. Eu acho que a gente pode encerrar o eu nunca. E a Rafa fala. É, por favor, Rafa. Eu acho. Momento, o Rafa fala. Gente, a gente quer ouvir o que vai ser todo gente. Mas eu posso falar isso, posso até gravar um vídeo se vocês quiserem. Mas agora não vai sair, real. Mas tenta só, só tenta, assim. Agora eu estou encabulada. Vai dar conta de novo. Ai, quando é, você não sai. Bacana. Nossa, cara de todo mundo. Olha o que vai te falar. Vai, mamãe, você admira cada um. É. Gente, olha as crianças, porra. Ação. Vou continuar, hein. Vou continuar. Nossa, alguém mandou aqui. Eu nunca fiquei juntos e chamando ela. Eu não sei nem o que isso significa, pra ser bem sincera. Porque não significa nada. Então, sim. O que significa eu estou juntos e chamando ela. Com superfície agora. Superfície agora, justamente. O que isso tem a ver com a letra? Nada. Pergunta pra Rafa, a São Paulo e a Paula Fernandes. Ai, olha, isso que é boa. Eu nunca duvidei da minha sexualidade. Já. Já. Agora eu tinha 10 anos. Aquele emotinhozinho cego. O que? É o que? Eu não entendi nada do que você falou. Eu estou aqui, gente. Estou aqui. Vamos. Pô, está difícil de me... Nunca inventei desculpa pra não ir no rolê. Passou aqui, ó. Já. Nossa, qual foi a pior desculpa que vocês inventaram? Não lembro. Cara, tem um grupo no Facebook, o LDRB, que lá sempre tem umas tours assim, ah, vamos depositar aqui tuas fotos, tipo, ai, vou estar no médico, pra mandar assim, sabe, pra dar desculpa? Tem várias dessas. Nossa, eu já fiz uma coisa muito feia, sabe, quando você está muito afim de uma pessoa, aí você dava a preferência pra ser com essa pessoa, aí outra pessoa te chama pra sair porque a outra cagou na sua cabeça, aí você programa de ser com aquela outra pessoa e tal, e aí quando está muito já próximo da hora do rolê, tipo, aquela pessoa te chama pra sair. A primeira. É, a primeira, porque estava muito afim. Ela saca a primeira, ó, ela já deu a entender isso. Jota. Não, já mudei. Já mudei. O certo era não fazer isso, mas todo mundo faz. Mas, é, todo mundo faz isso. Nossa, eu mudei muito, minha vida. Não, graças a Deus eu mudei, assim, eu tô falando isso porque realmente... De uma outra. Valorizar quem valoriza a gente. Nossa, total. Mas, assim, já fiz isso. Eu falei no sentido de mostrar umas coisas também. Eu mudei muito mesmo. Eu fiz hoje uma história falando até disso, de participar, não disso específico, mas eu vou até botar isso. Porque aí a gente acaba sendo convivente como você trata a gente. O que eu botei foi sobre jogo. Porque eu cheguei à conclusão de que mesmo quando você fala que você não gosta de jogo, jogo no relacionamento, não tem como não estar. Porque, por exemplo, ah, eu não gosto de jogar. Então, se a pessoa ficasse a me responder, não foda-se, também não vou responder. Mesmo você não tá com interesse no jogo, você tá jogando, porque aquilo gera uma reação. Só tem uma maneira, e foi que eu cheguei à conclusão que só existe uma forma de você não participar do jogo. É quando você, literalmente, tem amor próprio e está se colocando em primeiro lugar. Porque aí nada importa. Então, assim, se a pessoa ficar sem te responder, você não fala assim, vou ficar sem responder, porque foda-se, também tá sem me responder. Porque não importa. Eu tô muito bem. Então, se a pessoa me responder, ok. Se a pessoa não me respondeu, ok também. A única maneira de você não participar do jogo é no amor próprio. De resto, você tá jogando mesmo sem querer jogar. É verdade. Muito obrigada por isso. Eu sou muito inteligente. Você é muito inteligente. Muito obrigada por isso, Tatiana. Ah, isso eu sou mesmo. Eu nunca falei que não estava em casa, mas estando. Verdade. Ah, essa é de lei, né, gente? Acho que eu nunca fiz isso. Eu acho que eu já... Eu nunca menti no Eu Nunca. Não. Eu nunca menti no Eu Nunca. Já mentiram no Eu Nunca? Não, gente. Graça do Eu Nunca é você falar a verdade. Tipo, foda-se. Lá pra baixo. O meu que que tá lá pro final. Todo eu tenho isso. Ai, você tá na mesa de casa. Você vai se afogar. Nunca sair escondida pra balada, nossa, gente. Escondida? Não, também. Quando era nova. Eu tinha, minha mãe me dava muita liberdade. Então, tipo, não precisava ser escondida. Não, demorei. Eu conseguia ser verdade. Eu nunca menti pra ficar com alguém que queria, mas não podia. Eu não entendi essa pergunta. Ah, você nunca o quê? Mentiu pra ficar com alguém que queria, mas não podia. Você acredita, Thay? Ela veio, tipo, muito assim. É o quê? Eu vou entender. Ninguém entendeu, eu vou me entender. Eu queria ouvir pergunta. Eu entendi. Você nunca mentiu pra ficar com alguém que queria, mas não podia. Tipo, como se você estivesse namorando, aí você não pode ficar com aquela pessoa. Aqui, ó. É isso, é isso. Eu nunca achei alguém interessante por foto, mas quando abriu a boca me arrependi. Nossa, várias vezes. Eu nunca desejei a mina da minha amiga. Eu nunca participei do jogo do desinteresse. O que é isso? Eu acho que é o que eu tô falando. É, você tá vendo o joguinho. Ah, todo mundo participa, não tem como. Ah, entendi. Não tem como não participar desse jogo. Eu nunca bloqueei. Eu nunca fiquei maluca na balada atrás da minha ex. Não. O contrário. Eu nunca bloqueei a ex. Nossa. Já. Eu nunca dei um follow na ex e me arrependi. Não me arrependo, não. É. Foi muito bom. Na hora, eu não precisava daquilo, é. Não me arrependo, não. Aí depois, se não precisava mais, eu adiciono de novo, né? Sim. Tem vergonha, não? Eu nunca sofri porque minha ex arranjou alguém mais rápido do que eu. Ah, isso deve ser o que fez, gente. Gente, isso é o que eu mais passei, é o que eu mais passei na minha vida. Ela nunca passou. Isso, é o que eu mais passei na minha vida. Todas as mesões, todo mundo. Não só isso, ou é, tipo assim, caraca, a garota já tá namorando. Ou é, caraca, a garota conseguiu o emprego dos sonhos. Caraca, a garota tá indo viajar com a puta que pariu. Caraca, a garota tá, tipo assim, gata pra caralho, tipo, como nunca foi na época que a gente namorava. Só que assim, eu termino, a mulher vira, tipo, porra, é foda. Daí eu tô aqui na merda, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tipo, no mesmo dia. Normal, pô. Gente, nós temos um minutinho. Vamos ter que encerrar. Da onde você tirou isso? A gente não começou a cabeça. Porque a gente não começou aos 10. E quando faltam dois minutos, aparece ali, dizendo que faltam dois minutos. Ah, por isso que eu estou aqui, para aprender. Temos aqui uma pessoa que sempre faz mais. Nunca faz de uma hora. Eu não me preocupo com isso. É... Mas estamos terminando, Thay. Mas estamos terminando, na hora. Ai, calma. Ai, não. É pra apoiar, menina. Eu nunca... Opa, peraí. Eu nunca liguei bêbada pra ex. A gente já falou isso? Falou. É... Opa, que tem algumas aqui que eu não acho interessante a gente ler. Não é verdade? Eu nunca digitei textão e apaguei. Hum, não é? Eu nunca apaguei mico na live, porra. Essas daqui, ó. Aquela ali, principalmente, ó. Nossa primeira live já foi mico puro, né? Eu não me lembro. Mas eu não conseguia compartilhar. Fazer live compartilhada. Jesus, foi ainda um apartamento da sua mãe, foi? Não, foi tipo, cada um meio... Não, eu tinha um apartamento da Mari. Vocês lembram que esse era apartamento da mãe da Mari? Eu tinha acabado de comprar aquele negócio... Lembra de fazer a perca de... Nossa, ela estava doida. Você lembrou rapidinho? Caraca, eu queria muito dar aquele de novo. Acabou, ele... Ah, sei lá, brother, mas parou de funcionar, tipo, quebrou. Mas eu queria continuar. Era um negócio que você bota no corpo e aí seu músculo fica tremendo, como se você estivesse malhando, sacou? Caraca. Só que você briga. Você tá lá com o botão, mas eu acho que eu mudei. E aí eu botei a vida inteira. Eu tinha acabado o robocop de negócio tremendo no meu corpo, enquanto elas estavam fazendo a live, que eu falava assim, ó. Era muito engraçado, cara. Eu estava muito nelógica com essa merda. Eu usava essa merda, tipo assim, 24 horas por dia. Gente, eu não sei se funciona, se tiver algum professor de educação física que possa falar aí se funciona. Alguém que eu sei, realmente... Eu não sei. Mas sabe o que eu tenho vontade... É, porque assim, eu comprei o mais barato que tinha, mas é que ele quebrou. Mas se alguém virar pra mim e falar assim, cara, essa parada... Porque assim, eu sentia meu músculo contra isso, sacou? Mas será que no estresse o músculo, ele não trabalha? É, por isso que ele fazia. Talvez ele funcione em conjunto com outra coisa, saca? É, dissem que ele... Eu dissem que eu li. Mas o que eu li é que ele surgiu pra pessoas que tinham alguma espécie de deficiência física. Entendi. Então, por exemplo, não tinham movimentos da perna e aí aquilo ficava estimulando o músculo. Entendi. Ele surgiu nisso, mas aí se funciona pra... não sei. Eu nunca namorei uma mulher mais velha do que eu. Eu nunca. Por que sabe? Ninguém tem a resposta aí? Do negócio? Gente, eu vou fazer uma pergunta aí, ó. Eu não sei, ela tá indo pra cima. Ou seja, já tem tipo uma vida de... Não, não tenho. Por isso que eu tô indo. Eu vou e desço. Eu nunca tive preguiça em acordar cedo. Porra! Nossa, sério. A minha preguiça acabou, gente. Eu tomei uma garrafa de vinho. E eu tava pensando em levar essa garrafa de vinho no sábado. Não, essa aqui é boa. Eu nunca terminei algo sem nem mesmo ter começado, porque sabia que ia me machucar. É o quê? Eu nunca terminei algo sem nem mesmo ter começado, porque sabia que ia me machucar. Ah, eu já fiz isso. Eu sou corajosa. Mentira. Mentira. Minha amiga veio comentar aqui naquele negócio de signos que eu não marquei auto-sabotagem. Ela falou, você se auto-sabota tanto que você nega que você se auto-sabota. Eu nunca me arrependi de ter feito, de não ter feito o que eu tive vontade. E já. Tipo, ai, não fiz isso. Que merda. Já, várias vezes. Eu nunca fiz de orgasmo. Também, todas mais. Não tenho, não preciso, ninguém precisa beber. Que é normal de mulher. Normal. Não é pra você. Tá sensata. Não foi comigo, só pra avisar. Comi de si. Então, Tatiana, tem uma coisa pra te falar. Morta. Tava até pra te falar um negócio aqui. Tá, eu sou pior que você. Eu nunca bebi horrores pensando na ex. No que? Bebi horrores pensando na ex. Já bebi horrores pensando na ex. Já toquei violão pensando na ex. Já comprei música pensando na ex. Já desenhei pensando na ex. Ah, gente. Dei, 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 dei. E tem umas coisas aqui que eu acho que não são... Vocês estão lendo, né? Não, eles estão lendo. Caso, talvez, a gente tá dando graças a Deus. Aham. É mesmo? Não, para para o tempo. Não, para para o tempo, não. É, o pessoal tá ficando picante. O pessoal tá ficando muito picante. Aí a Tatiana se empolgou, aí, ó. O pessoal começou a ficar rápido. Ah, já foi, gente. Cadê? Vocês estão muito rápidos. Então, já fui aqui. Porra, cadê a Dora? Aqui, ó. Começou um negócio... Não, não era isso. E você é idiota? Não, mas cadê? As coisas assim que eu não tava. E daí? Pai, solta uma pérola aí. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Acho que eu sou muito pudica. Gente, deixa eu falar uma coisa. Se vocês fiquem o coração, não quer dizer. É o Dota Branca. Fala. É, gosta mesmo. Eu gosto da Branca. Dora, você não tá aparecendo. Ih, você vai dar a Branca agora? Acho que vai. Não vai dar tempo, não. Vamos despedir. Então, vamos despedir. Agradecer. É, última live. Ai, gente. E levar a Branca. Continua aqui pra gente. Não, não, não. Você tá fazendo tudo certo. Eu quero muito saber o que vocês acharam da história, do final. Compartilhem com a gente. Quem não comentou no YouTube, comenta lá no YouTube. É, se inscreve. Fala pra ninguém assistir. Compartilha, porque ela vai continuar ali na internet. Faz uma lista de transmissão igual a Thay. Manda pra todo mundo no WhatsApp. Isso é uma ótima, não é? A Rafa aprendeu comigo. Com certeza. Aprendi com a Thay fazer lista de transmissão. Não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Mas pra experimentar a lista de transmissão, vamos usar, não é? E eu também quero agradecer. Ah, vira pra ela. Vira pra ela. Não, não sei se não. Eu quero agradecer por vocês terem abraçado a série. A gente começou muito humilde mesmo, sem nada, na coragem. Eu fui muito maluca. As meninas, mais ainda, por terem aceitado. Tatiana, então, também. Porque, né, meteu a cara no negócio. Ela nunca tinha nem visto a minha cara e aceitou fazer. E isso é a primeira temporada. E agora, segunda, a gente conseguiu crescer. Eu tô 100% realizada com o projeto. Precisava fazer a segunda temporada. Era uma questão até egoísta minha mesmo, individual. De provar pra mim mesma que aquele projeto que eu não consegui fazer na primeira, eu ia conseguir fazer melhor na segunda. E vocês abraçaram muito mais. Então, tô muito feliz. Muito obrigada. Viram novos projetos, viram novas ideias. A Isis não acabou. E eu quero agradecer pra todo mundo que tá aqui com a gente hoje. E agradecer a vocês também, principalmente. A minha esposa aqui. Sem ela também isso não teria acontecido. Obrigada, gente. Obrigada. Ah, gente. A gente se gosta. A gente gostou de trabalhar junto. A gente criou carinho. Dá um toque aí na tela. Isso. A gente se gosta. A gente criou carinho. A gente pegou, né, amor. E não vai acabar aqui. A Isis vai continuar fazendo trabalhos. E a gente também vai continuar, tipo, se falando. E trabalhando junto, com certeza. Não tem dúvida que se um dia eu vou estar num trabalho. E pedindo pra indicar pessoas. Eu vou estar indicando as meninas. Como elas vão estar indicando gente. E vice-versa. Ou a gente vai estar criando os nossos próprios projetos. Pra falar, vamos embora. Vamos fazer a louca de novo. E entrar de cabeça de novo. Bora. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Porque a gente tem muito carinho realmente uma com a outra. A gente realmente aprendeu muito uma com a outra. E com todo mundo. É muito legal ver a Isis e o Me Espera chegando nessa etapa final. Respondendo as 50 milhões de perguntas. Não, não vai ter uma terceira temporada. A princípio não vai ter uma terceira temporada. Daqui a 10 anos tem. Não posso botar em mão da mão. Vai que aparece o patrocinador e fala assim. Eu só dou dinheiro pra vocês. Só pra fazer. Olha, eu tô com a boca muito roxa. Eu sei, eu tô vendo já. Mas assim, não, não vai ter. A história terminou. A Mariana escreveu a história pra ela terminar na segunda temporada mesmo. E a Isis não terminou. Porque a Mariana realmente, que é a Maria e a Pri, são as donas da Isis. Elas realmente pegaram gosto pelo negócio. E é uma coisa que elas fazem por amor. E não tem dúvida que elas vão continuar criando vários projetos, independente se é com a gente ou não. Elas vão continuar criando projetos ali dentro pra alimentar. Porque é uma coisa que mexe muito com elas, entendeu? Então não tem dúvida que a Isis não acabou. Podem continuar olhando. Quinta que vem, inclusive, tem making of. Tem, 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 tem. Tá muito engraçado. Vai ser muito legal. Fiquem de olho nos nossos stories. Sábado agora, a gente vai ter a nossa festinha particular. Ficaremos bêbadas, talvez. Talvez. E aí vai ter stories bêbadas, talvez. Talvez. Adoro a gente seguir. Só vai embora de manhã. Eu gravo no dia seguinte. Quando ela falou que ela vai virar da gravar, eu pensei, bom, ela vai ficar até de manhã. Se ela vai ficar até de manhã, eu vou ter que ficar até de manhã. Então eu já tô me preparando psicologicamente pra ficar sábado até de manhã. Mas olhem nossos stories, porque nossos stories vão estar lá com a festinha nossa particular. Porque é isso, a gente quer comemorar junto esse fim desse projeto, né? Foi um ciclo que foi encerrado. E foi muito bacana. Tô tudo bem. É, Beto. Foi muito bacana. A gente conheceu pessoas muito legais. A gente se superou em vários sentidos. Eu acho que foi catártico pra todos nós, assim, de verdade. Em vários sentidos, eu posso dizer. No nosso mesmo, cada um fazendo o seu trabalho. Com o outro também. No momento que a gente olhou e falou, a gente acabou de fazer, antes da Rafa entrar, a gente fez a primeira temporada. E a gente se olhou todos nós, que éramos nós três. O Rodrigo, Mariana e Priscila. Tipo, era isso. A equipe real, assim. E a gente se olhou e a gente falou, cara, beleza, vamos fazer, mas vamos fazer direito. E esse fazer direito significava muitas dores no processo. Porque pra fazer direito, a gente tem que fazer direito. E dar trabalho. E dar trabalho porque a gente vai ter que se superar. E a gente vai ter que pedir ajuda. E a gente não tem dinheiro. E a gente vai ter que conseguir a equipe. E vai demorar mais. E a gente tem que estudar. Estudar e estudar. E vai demorar muito mais. E aí a gente fica muito puto. Porque fica puto com o outro. Porque o outro não fez. Mas a gente não pode cobrar porque não tem dinheiro. E é um monte de coisas. E vai cobrar porque o outro também tá puto. E o outro foi grosseiro. Cara, é muito doloroso o processo, sabe? Tipo, vocês não tem noção do que que é. Deixa eu só falar então agora, já que me deu coragem. Alguém falou ali, tipo, somos família. Acho que foi isso que eu aprendi. Porque eu aprendi individual e aprendi com todo mundo. E foi isso que a gente virou uma família. Família briga, família se acerta. E é isso que a gente é. Nossa, gente, ninguém tem que falar. A gente teve brigas reais. A ponto de a gente falar, caralho, não vamos estar juntas. Sim. Tipo, de verdade, assim. Não vai ter como a gente fazer a segunda temporada, gente. Porque a gente não vai conseguir entrar com um acordo de horário. De disponibilidade. É muito difícil. A gente não vai conseguir, cara. Chegou uma hora que a gente se olhou e falou, não vai dar. Ah, e aí deu. E deu. E eu não sei como deu. Assim, eu juro pra vocês. Eu não sei como deu. Porque eu mesma não achava que fosse dar e deu. E, cara, hoje eu tô aqui muito feliz de ter dado. De verdade, do fundo do coração. Porque eu mesma fui uma das que ficou falando assim. Brother, se não der, então não dá. Não sei o que não. Porque eu sou muito prática. E aí a minha praticidade beira a grosseria. E aí eu sou do tipo, brother, se dá, dá. Se não dá, não dá. E eu... E agora olhando, eu falando. Nossa, que bom que deu, assim, sabe? Que bom que me freiaram pra poder dar. Que bom que também eu consegui, em algum momento, também enfrentar as minhas próprias limitações. E hoje, quando eu vejo uma espera e chegando num lugar que chegou, porque eu lembro muito de uma conversa com a Mari. E que eu falei, brother, a gente vai fazer minha espera. Você quer que eu esteja na espera? A gente vai fazer minha espera. Mas a gente vai fazer direito. E a Mari olhou pra mim e falou assim, então vamos fazer direito. Eu falei, então tá bom. Então a segunda temporada vai ser do caralho. Eu falei, então tá bom. Então vai ser do caralho. Mas pra ser do caralho... E aí, quando eu vi que ficou, deu um negocinho, tipo assim, meu Deus, foi. Mas foi, mas tipo, levou minha alma junto, sabe? O que que eu perdi no processo? Mas eu perdi muita coisa no processo, tipo, sanidade, tipo, paz de espírito. Mas eu ganhei também um monte de outras coisas, sabe? Tipo, e não só coisas que me dizem respeito. Eu acho que eu ganhei muitas coisas. Eu acho que o que eu mais ganhei me espera. E aí eu vou falar do fundo do meu coração, sem querer fazer o momento bonitinho, o final de live. O que eu mais ganhei de me espera foi quando eu vejo no final coisas que outras pessoas ganharam. Que não sou eu, sabe? Então, tipo assim, sei lá, quando a Thay fala que, tipo, me espera, abriu a cabeça dela. E ela começou a correr atrás, e ela começou a entender o que que ela quer pra carreira. E ela começou a estudar, e ela começou... Sabe, quando você vai ouvindo coisas que o outro foi ganhando no processo, assim... Aí eu falei assim, nossa, valeu muito a pena essa loucura. Porque as pessoas estão saindo daqui modificadas. E aí, é pra isso que a gente faz arte. E se todo mundo passou a temporada inteira odiando a Letícia, vocês estão certíssimos. É pra isso que a gente faz arte. É pra vocês questionarem mesmo o tipo de comportamento. É pra vocês questionarem o comportamento da Letícia, ou o comportamento da Vanessa, o comportamento da Joana, o relacionamento das duas. Ah, esse relacionamento não dá pra mim, ou dá pra mim. Questionar a Duda e a Vanessa. Ou, Vanessa, será que você não vai se jogar nessa relação? É pra isso que serve a arte. Então, se muitas pessoas foram tocadas, se houve brigas em grupos de fã clube, sobre as pessoas a favor ou contra a Letícia... Então, a gente atingiu o nosso objetivo. A gente fez as pessoas se questionarem, entendeu? A gente se questionou em todas as lives. Todas as semanas, a gente estava aqui fazendo live e analisando o episódio. E pensando em quanto que refletia na nossa própria vida e tudo mais. Então, assim, é pra isso que a gente faz. A gente não faz pelo dinheiro, porque não sei se vocês sabem, mas não dá dinheiro. Então, muito obrigada, assim, de verdade, a vocês que assistem. Muito obrigada também a todos os nomes que doaram pra segunda temporada. Porque ela só existiu também porque houve um investimento. Porque senão a gente não tinha nem câmera. Mas, assim, se você não pôde doar, mas você compartilhou e você virou. E você torceu e fez energia positiva. E isso já tá valendo muito. Se você tava na live, quando a gente tava lá tentando arrecadar dinheiro pro Catarse, falando, galera, quem puder, ajuda. Nossa, isso já foi muito incrível. Até porque eu tenho certeza que a Isis não vai parar. Independente de quem esteja nos próximos projetos. E aí a gente conta... A gente, eu falo como o Isis, com apoio de todo mundo. E não só nos projetos da Isis, como no projeto de cada uma de nós. Porque nós somos parte disso. Então, nos nossos projetos, nos nossos próximos personagens, nas nossas próximas histórias, nas nossas próximas dores, que vocês estejam aí vivendo a arte junto com a gente. Porque eu vou falar fundo do coração. A gente tá vivendo mundos muito sombrios. E a gente tá aqui numa live 11 e 16, com 622 pessoas. E nesse momento, falando de arte... Gente, é um ofiteatro bem grande. É um ofiteatro bem grande. Bem grande, sabe? Imagina todo mundo junto assim agora, sabe? Num palco. Num palco. Se a gente tivesse no mesmo ambiente. Tipo, isso causa um eco, sabe? A gente tem que se tocar disso, porque fica aparecendo números. E nós não somos números. Eu sempre faço questão de falar isso. Nós somos pessoas reais. Imagina se... Então, em 622, hoje eu tava numa situação no ônibus, que entraram os ônibus de um vagão feminino. E eu tava, tipo, mulheres, vamos falar, vamos reclamar, porque eles entram e não falam nada. E a gente tem que começar a se unir, usar as 629 vozes que estão aqui agora, a gente poderia, sabe? Sim. Tipo, fazer um... Isso é uma coisa absurda. Tipo, vamos, vamos junto, porque a gente não pode ficar calada, às vezes, eu acho. E é o que a gente tá fazendo agora. A gente tá indo junto. Cada um rodeu no lugar do Brasil. Talvez não só do Brasil. E se unindo nessa história, que foi a história que a Mariana resolveu contar, que ela teve coragem de contar. E ela teve coragem, não só da coragem de enfrentar uma sociedade machista e preconceituosa, mas também uma coragem de enfrentar um mercado extremamente competitivo e julgador e crítico e falando que ela não era capaz. E ela tá aí mostrando pra todo mundo que ela foi capaz pra um caralho. Ela fez um roteiro inteligente, ela fez um roteiro sensível, ela fez um roteiro que as pessoas conseguiram se relacionar. Ela fez uma direção em que ela estudou pra isso. Da primeira pra segunda temporada, eu posso dizer com todas as letras que uma outra pessoa dentro do set. Então, assim, foi crescimento pra todo mundo, cara. A gente tá encerrando aqui, eu acho que, esse ciclo de... Com muita gratidão. Com muita... Com muito pensamento de dever cumprido, de... Fizemos o melhor que a gente pôde. A gente se abraçou. Não lembro de nenhuma sensação ruim ao longo do processo de gravação, de nada. A gente foi muito feliz nesse processo da segunda temporada. Fui muito feliz. E na pós, também, vibrando a cada episódio no ar, né? Na pré-estreia, a gente junto. E depois, saindo pra beber, a Thay ficou bêbada pra caralho. E foi erada, a Thay bêbada pra caralho. Mas, tipo assim, foi muito maneiro, assim, de verdade. Viver tudo que eu vivi com elas e poder mudar minhas opiniões várias vezes e poder ver que... E muitas vezes eu tava certa e eu tava certa nas coisas certas e eu tava errada nas coisas erradas. E é muito bom quando a vida pode te proporcionar isso. Você tá certa nas coisas certas e você tá errada nas coisas erradas. Nossa, um presentaço! É muito bom isso. Me espera que foi... É um presente pra gente. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, menina. É do fundo do coração. Obrigada. Foi lindo. Obrigada. Foi lindo. Outras histórias que venham. Obrigada. E se você estiver assistindo aí, faltam dois minutos, você que tá assistindo, faz a sua parte. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês adoram dizer que a gente... Compreendo a gente aí, desculpa. É nada. Eu falei pra caralho. Eu só ia dizer que vocês adoram dizer que a gente é referência e eu tenho uma triste informação de que agora é a vez de vocês. A gente tá aqui fazendo nossa parte, agora é a sua vez. Seja referência do seu amigo, do seu primo, do seu irmão, do amiguinho do colégio, do seu filho. Seja referência. Espalhe amor. A gente tá com a visão de amor. E a Isis foi toda em cima do amor. A Isis, se vocês não sabem, a monagem é a Imanjá. Imanjá é a grande mãe de todos. Então, mãe, ela vem do amor. E é isso que a Isis foi. Então, estamos aqui simbolizando a Isis. Mariana está aos prantos ali no cantinho. Estamos aqui simbolizando a Isis, simbolizando amor e falando amem. Amem, gente. Saber que eu só fui pra Isis, um dos motivos era porque é a Isis e meu nome significa presente de Isis. Ah, é? Lindo. Olha como tudo tá conectado. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. No fundo do coração, mesmo, mesmo, mesmo. A gente se vê e eu não tenho dúvida desde que a gente se vê juntas. Com certeza. Sim! Não tenha dúvida, que a gente se vê juntas. Obrigada. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.